Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui com mais um projetinho de Natal que eu tenho certeza que vocês vão adorar porque é mais um daqueles projetinhos que são super úteis, principalmente nessa época do ano. Se você quiser saber qual é o projetinho de hoje, fica aqui comigo. Em primeiro lugar eu queria muito agradecer a Karina, olha que coisa mais linda que ela me presenteou e eu fiquei assim apaixonada, olha pra vocês verem o capricho. E aqui, olha, quando abre a gente coloca as linhas, dá pra colocar aqui as tesouras, os acessórios, as linhas aqui organizadinhas. Eu achei maravilhoso. E aqui ainda vem esse detalhe. Ela é muito caprichosa, tá muito lindo. Muito obrigada, Karina, eu amei. Vai deixar aqui meu cantinho mais bonito ainda. Muito obrigada. Um beijo. Então, pro nosso projeto de hoje, nós vamos precisar de dois quadrados de tecido de 56 por 56. Que, no meu caso, eu adoro o verde e o vermelho pro Natal. Algum tecido que lembre o Natal, né? Eu gosto porque a gente tá fazendo pra época do Natal. Um tecido vai ser a frente e outro tecido vai ser a parte de dentro. Duas alças de 65 por 6 cm de largura. 65 de comprimento por 6 cm de largura. São duas. Eu fiz a mesma do fundo. Manta acrílica, que você encontra em lojas de tecidos. Eu peguei dessa mais fininha. Que a gente vai usar um quadrado de 56... Não é 56 por 56. A gente corta um pouco maior. E pras tiras. E duas argolas. Eu encontrei na Joanne, né? Em casa de costura, de craft, de armarinho. Duas argolas. Mas elas têm o tamanho de uma pulseira. Então, nós vamos começar cortando a manta acrílica. Então, como a gente vai fazer a manta acrílica, ela tem que ser maior, um pouquinho maior que o quadrado. Porque a gente vai costurar o quadrado. E aí, depois a gente vai tirar o excesso. Então, ela tem que ser um pouquinho maior. E só que ela não precisa ser retinha. Porque depois a gente vai cortar pra ela ficar do mesmo tamanho. Então, pra ficar mais fácil, você pega um dos quadrados. Coloca sobre a manta. E deixa, tá vendo? Bem pouquinho dos lados, do lado inteiro. E corta com a tesoura, deixando esse pouquinho. Então, eu coloquei, olha. O direito do tecido pra cima. E a manta tá aqui atrás. Então, eu vou colocar agora do tecido de dentro. Com o lado do direito virado pro direito que tá aqui. Então, eu vou ficar com o avesso dele pra cima. Então, você arruma assim, bem certinho, né? Os dois quadrados você cortou do mesmo tamanho. Pra vocês verem, ficou o avesso pra cá. A manta tá aqui. E a gente colocou os dois tecidos, um de frente pro outro. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai costurar esse quadrado inteirinho. E a gente vai deixar só uma abertura pra gente desvirar. Então, aqui agora vai ficar de acordo com você. Você pode alfinetar ou alinhavar antes de você ir pra máquina. Eu vou só alfinetar pra não escorregar na hora de costurar. Então, depois que a gente alfinetou, a gente vai vir costurando um pé de máquina na volta inteirinha. A gente se baseia pelo tecido, esquece a manta. Se baseia pelo tecido, dá a volta inteirinha e deixa um espacinho de uns 5 centímetros pra gente desvirar depois. Então, vamos pra máquina. Depois que você costurou a volta inteira, você vai cortar todo esse excesso da manta acrílica. Então, a gente vai deixar tudo do mesmo tamanho. Por que que a gente faz isso? Porque quando a gente costura sobre a manta acrílica, o tecido dá uma deslizada. Então, é melhor deixar uma folga pra se ele deslizar, não perder a manta na costura. Agora, eu venho nessa abertura, que eu deixei de 5 centímetros. E eu separo aqui os dois tecidos. O principal do forro. Então, nós vamos desvirar. A gente vai puxando assim, até chegar na outra ponta. Põe a ponta aqui. E desvira o trabalho inteiro. Agora, eu vou arrumar as pontinhas. Pode fazer com rache. Ou alguma coisa que não estrague o tecido. Depois que você desvirou, arrumou os cantinhos, nós vamos agora passar, bem passadinho, todo esse tecido. Arrumar bem a costura, pra ficar bem bonitinho. E esse buraquinho que a gente deixou, pra desvirar, a gente passa bem, pra gente fazer o ponto invisível. Que fica muito mais fácil. Depois que passa o tecido, é muito mais fácil fazer o ponto invisível. Prontinho. Aqui tá o nosso quadrado. Olha, os dois lados. Então, tá um quadrado inteirinho fechado, com a manta lá, fofinha lá dentro. Esse tecidinho é um chuchu, não é? Olha, que grossinha. Olha, que fofura. Agora, se você quiser, é a hora que você pode decorar aqui o seu projeto. Então, se você tem mais experiência com a máquina, você pode fazer um quilte livre, que são aquelas linhas, todas vão fazendo umas curvas, uns desenhos sobre o tecido. Lembrando que ele vai pegar dos dois lados, tá? Porque agora a gente já fechou o tecido. Pode fazer linhas retas, com ponto de bordado, se sua máquina tem esse ponto. Você pode fazer linhas retas, à mão, fazendo aquele pês-ponto. Você pode fazer aquele do matelassé, que são linhas assim, sabe? Todas assim. Então, agora você vai escolher como você quer decorar o seu projeto. A gente precisa fazer isso porque o tecido, ele tá solto, olha, da manta. Então, não fica legal, ele fica fofo. Então, a gente precisa prender tudo aqui, juntinho, as três camadas. Vou fazer linhas retas, com o ponto de bordado da máquina que eu tenho. Eu vou fazer com o branco, porque tem o branco aqui, nos bracinhos do bonequinho, e atrás, pra ficar bonito, porque é a mesma linha que vai pros dois lados. Então, pra isso, eu vou pegar o quadrado, vou fazer primeiro uma linha que vai, por exemplo, se eu virar o quadrado assim, uma linha que vai unir essa ponta com essa ponta. Eu vou fazer essa primeira linha. Então, como ele é muito grande, eu não tenho uma régua que vá nas duas pontas, pra não correr o risco de ficar torto, eu vou dobrar assim, formando um triângulo, na primeira linha só, porque depois das outras a gente já consegue. E eu vou vincar bem isso aqui, com o ferro, pra ficar bem marcada essa primeira linha. A primeira linha ficou vincada, então, nesse vinco, eu venho com a régua, riscando com o lápis que sai. Ou os giz de costura, qualquer coisa que saia depois, facilmente. Eu vou dar de espaçamento de uma linha ou outra, seis centímetros. Então, eu marco os seis centímetros nessa linha que eu acabei de fazer, e já venho riscando a outra linha. Eu já fiz as duas linhas. Aí, como esse meu lápis, ele sai muito fácil, porque ele é mais fraquinho que um giz ainda, de costura. Então, eu já vou costurar essas duas linhas. E aí, eu vou fazendo a linha e vou costurando. Então, eu vou fazer essas duas primeiras costuras, pra mostrar pra você como fica no tecido. Então, eu faço assim, a volta toda. E as linhas do meio. Então, como eu mostrei pra vocês, eu faço todas as linhas do meio, e mais a volta toda. Porque eu acho que fica um acabamento bem bonito. Esse projeto, se você não sabe costurar, é um ótimo projeto pra você começar a costurar. Porque ele só vai em linhas retas. Eu fiz essas aqui, bordadinho, né? Com esse desenho de ondinha. Mas você pode fazer reto também. Então, todas as linhas desse projeto inteiro vão ser linhas retas. Então, é muito bom pra você que tá começando a costurar. Começar com esses projetos que tem linhas retas. E assim, você pratica bastante a costura na máquina. Tá vendo? Ele não tá mais solto. Ele fica mais firme. O acabamento é mais bonito. Vale a pena você perder um tempinho aí, e fazer todas essas linhas. Agora, nós vamos reservar esse quadrado. E vamos fazer a alça. Então, nós vamos fazer a mesma coisa que fizemos com o quadrado. Como? Eu vou pegar um retalhinho daqui, que dá pra eu colocar a alça certinha, pra aproveitar esse pedacinho. Eu vou colocar ela aqui, e vou cortar um pouquinho maior, do mesmo jeito que a gente fez com o quadrado. Mesma coisa. Vou cortar bem pouquinho maior. Depois de cortado, a mesma coisa. O direito tá pra cima, o avesso tá aqui, junto da manta. Você coloca assim, e posiciona o outro tecido, o direito, o avesso tá pra fora, olha. O direito com o direito daqui. Coloca bem certinho em cima, e eu vou colocar o alfinete. Você também fica à vontade pra alinhavar. Nós vamos costurar a volta inteira, cortar todo o excesso da manta. E pela abertura que vai ficar aqui, de uns 5 cm, nós vamos desvirar tudo, e arrumar todas as pontinhas. Então, eu vou fazer todo esse processo, e voltar aqui com você. Agora, eu vou deixar bem assentada essa costura com o ferro. Prestando atenção aqui, naquela abertura. Do mesmo jeito que foi o quadrado. A alça tá aqui. Eu também fiz a mesma costura, que eu usei o mesmo pontinho decorativo. Eu fiz, na volta inteirinha, um pé de máquina, na costura. Aqui, olha. Eu fiz a volta toda, assim, passando o mesmo pontinho na alça. Isso fica a sua escolha. Pode também fazer com o ponto reto. Eu acho que dá um acabamento que fica mais bonitinho. Então, agora, a gente já tá finalizando o nosso projeto. Você vai pegar o quadrado, e vai deixar o avesso pra cima. Que, no meu caso, esse é o avesso. E aí, você vai colocar, assim. Como se fosse ficar pra fora. Fica um triângulo aqui, e isso aqui. Assim, olha. Aqui tá a ponta, e aqui tá a alça. Então, você vai colocar ela assim. Dessa ponta aqui, a gente vai costurar. Você entra com a alça, né? Vamos dizer assim. Dois centímetros e meio. A gente vai passar uma costura reta nessa base. Um pezinho de máquina, também. Agora, você vai fazer a mesma coisa do outro lado. Só que, você tem que prestar atenção que isso aqui tem que ficar reto. Essa vai ser a alça do nosso projeto. Tem que ficar reta. E, pra você costurar aqui, você tem que virar ela assim. Pra ela ficar do mesmo jeito que ficou desse lado. E você vai passar uma costura reta aqui também. Então, vai ficar assim, olha. Agora, eu vou virar assim ao contrário. E vou pegar essas outras duas pontas, que não tem nada nessas duas pontas. E você vai pegar as argolas, uma de cada vez. E nós vamos colocar a argola aqui. E como se estivesse fechando a pontinha assim. Eu vou te mostrar de pertinho. Você vai pegar a argola assim. E vai dobrar essa ponta assim. Pra prender essa argola. E você vai costurar essa ponta aqui. Pra você ver bem de pertinho. Então, nós costuramos assim aqui. Essa ponta. E nós vamos fazer a mesma coisa com essa ponta. Então, ficou assim. De um lado. Na mesma reta desse lado. E a alça desse lado. Do mesmo jeito do outro lado. Aqui tá ele. Como que a gente vai fazer pra usar? Você, se for na casa de alguém. Durante essa época do Natal. Ou mesmo qualquer outra época. Você talvez leve algum prato. Alguma coisa que você fez. Então, você vai colocar no seu porta-travessa. Super charmoso. E que você fez assim, ó. Rapidinho. Quer ver? Deixa eu pegar a travessa e te mostrar. Então, você vai abrir, né? O seu porta-travessa. Coloca a travessa no meio. A alça tá aqui. E você coloca as duas argolas. E puxa. Assim fica a alça pra você levar. E a travessa tá aqui. Dá pra você levar no seu colo, no carro. Em vez de levar um guardanapo de tecido ou alguma coisa. Já tá tudo aqui. Tanto a travessa dentro da sua bolsa, né? De uma sacola própria. Pra travessa. É um projeto super charmoso. Eu adoro esse projeto. Eu tenho outros porta-travessa em casa. Com outros tipos de tecido. Porque eu acho super prático. Quando você vai na casa de alguém. Pra você levar as coisas que às vezes você vai oferecer. Ou cada um ficou pra levar um prato. Qualquer coisa assim. É uma outra dica também. De presente pra alguém. Porque a mesma coisa. Super útil. Todo mundo usa. Em algum momento da vida. Você vai usar. E ele tá fofinho. Por causa da manta acrílica que a gente colocou. Então tá bem protegida a sua travessa. Então eu acredito que seja uma ideia bem bacana de presente. E aí quando você chega. É só tirar a alça. De dentro das argolas. E quando você abre. Tá aqui a sua travessa. Pra guardar na gaveta. No armário é muito fácil. Porque é um quadrado. Então coloque as argolas pra dentro. E dobra. Como um quadradinho. Ou um pouquinho menor. Se quiser. Assim. Fica assim na sua gaveta. O seu porta atravessa. É uma época que a gente vai na casa de outras pessoas. As pessoas vêm na nossa casa. E fica muito charmoso você poder carregar no seu porta atravessa. Então tá aqui mais um projetinho de Natal. Que eu adorei fazer. Um projeto super fácil. Que pra você que é iniciante em costura. Vai conseguir fazer com certeza. Se você não é inscrito no canal. Não deixe de se inscrever. Pra receber todas as novidades que acontecem aqui toda semana. E se você gostou desse vídeo. Não deixe de avaliar. Porque me ajuda muito na divulgação. Muito obrigada por você ter ficado aqui comigo. Ter feito esse projeto aqui comigo. Um beijo no coração de cada um. E fiquem com Deus. Tchau. Tchau.